Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, enquanto passa aí eu cobrindo esse bolinho, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, tá? Primeiro eu peço, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente, que isso aí ajude o YouTube em entregar os meus vídeos para as outras pessoas, tá? Gente, eu estou postando mais vezes aqui no canal para arrecadar dinheiro em prol do aniversário de 15 anos da minha filha. A minha filha aí vai fazer 15 anos agora em agosto, e é o sonho dela fazer o aniversário de 15 anos. E como, gente, eu sou aquela mãe que é mãe e pai, né? O pai dela é muito ausente, não é aquele pai que se preocupa com a filha, não é aquele pai que ajuda, que procura saber. Tanto que quando ela perguntou se ele dançava valsa com ela, ele falou que nem no aniversário vai, tá? Então, assim, gente, ele paga pensão porque é obrigado para a justiça, né? Mas ele não é de ajudar, é aquele pai ausente que não é de procurar saber da filha, né? Minha filha até sofre por isso. Então, assim, gente, eu que tenho que correr atrás, né? Ela está vendendo docinho, nós estamos fazendo rifa. Eu até tinha parado de fazer bolo, fiquei um ano, voltei para me ajudar e arrecadar dinheiro. Para fazer a festinha dela, graças a Deus, eles arrumaram, né, para o jovem, jovem aprendiz para ela, né, no Senac. E ela recebe aí 600 reais e já tem dois meses que o dinheirinho dela vai tudo para o cofre, né? E vai continuar indo até agosto para ir ajudar a fazer a festinha dela. Uma coisinha simples, mas que gasta dinheiro, né, gente? Graças a Deus eu sei fazer bolo, faço os doces, né, vai ficar mais em conta aí para mim. Mas tem outras coisas, né? Tem as comidas, tem o cômodo. Graças a Deus ela ganhou o aluguel do vestido, né? Então, assim, gente, é só nós, né, que tem que ficar correndo atrás. E aqui também, como o meu canal é monetizado, né, dá para me juntar um dinheirinho aí. Como os vídeos não, o do YouTube não entrega muito os meus vídeos, então demora muito completar os 100 dólares, tá? Então, eu peço para vocês aí, gente, compartilhe esse vídeo, tá? Comente que isso ajuda muito. Porque o dinheirinho eu vou estar deixando juntando aí até agosto para poder ajudar na festinha dela, que é o sonho dela. Hoje é sábado, ela já está na rua vendendo os docinhos, vendendo rifa, né? Graças a Deus ela sai, vende tudo, as pessoas, graças a Deus tem muitas pessoas muito boas, né, que ajudam. E eu espero também que dessa vez ela vende tudo. Eu tenho certeza, eu tenho fé que ela vai vender tudo, tá, gente? Então, fica com esse bolinho aí e com essa mensagem que vocês ajudem aí compartilhando, tá? Já ajuda bastante, tá bom, gente? Eu fico por aqui. E também, gente, eu vou estar passando para vocês quando eu estiver preparando o bolo dela, preparando as coisas do aniversário dela, vou postar tudo aqui para vocês, tá, gente? É um sonho dela, eu falei para ela desistir, para comprar uma coisa que ela sempre quis. Ela, mãe, eu estou esperando esse aniversário desde que eu nasci, eu estou esperando esse aniversário. Então, gente, é o sonho dela, então vamos aí realizar, tá, gente? Então, deixa aí o like de vocês, ajude aí esse vídeo a chegar a mais pessoas e os outros vídeos meus também, que vai ajudar aí de certa forma, tá? Então, fica aí com o restante desse vídeo e até o próximo, tá bom? Tchau, 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 tchau.